It's hard to breathe, but that's all right Hush Olá pessoas, beleza? Hoje estou aqui para trazer uma fangame Que parece ser FNAF 2 Plus Mas o nome do jogo se chama Another FNAF FNAF Sim, mas só que só tem a custom light Um jogo bom cabançado Aqui a gente tem os armatronics Tá, vamos fazer isso aqui Vou deixar só os toys Do 7 e 8 E a mango Não vou pôr a mango, só vou pôr o 1 E o 5 no Balloon Boy Ok, acho que só isso está bom Na militar Puppet Personalize sua Uma tortura Olha isso Aqui não era o Parts of the Service Acho que não é E a mango fica aqui Então o que é que fica aqui? Nossa Aqui é o Parts of the Service Ei Oh, olha o Toy Bonnie aqui Tá bom A máscara A máscara Tá bom Ah tá, tá aqui ele Tá aqui Tá aqui Tá aqui o Parts of the Service Que diferencial do Splash 2 Plus É os modelos Deixa eu ver Ah não Ah não Ah não Ah não Oh Oxi O Balloon Boy quebra a câmera agora Olá 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 Ah tá Olá Ah tá Vou entrar aqui então A câmera 3 Ah tá aqui ó Acertar Tá aqui ó dai ai e o um e ah Eu vou focar só na Mango Tá, o Toy Fest tá vindo Vou focar só na Mango Eu acho que a Mango é tipo Fox Quem tá dando produto, como é que não tem como ver a g... Fred? Será que o Fred é de entra? Fred? Não entrou, como o baulo do boy não entrou Tava fácil Eu habilitei a Puppet Será que a Puppet não sai? Tá aí a Mango tá saindo Vixe, que legal tá vindo Tá da manhã Na observante Olhou A luta Verna Cair Compeu Verna Erin Verna Converte Cuidada Apoio Algo V glimpse E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nossa, é pior que eu não sei como parava amigos, se era com a máscara ou qualquer outra coisa. Agora vamos pôr os interesses, pra finalizar por todos eles no máximo. Eu mudei em Fred, vamos tirar a trupa e vamos embora. Personalize só a tortura, né? Por quê? Por quê? Ah, me secou aqui, né? Bate, Chico. Ah tá, pra tirar eles tem que secar a luz. Bate em casa. Tchau! rau! 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 Sei que vamos lá. Eita, mas é chifra Eita, mas é chifra Eita, só c Unfrey Sustu Meu dios Sustu Eu vou dar uma sotaque Eu vou dar uma sotaque O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?